Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lose e te faço companhia a partir de agora. Você já deu uma conferida se a sua carteira de habilitação está vencida? Muita gente só descobre na hora que a multa chega. Quem está com o documento atrasado desde março e abril tem até o fim deste ano para regularizar. Atenção, você motorista que está com a carteira de habilitação vencida entre os meses de março e abril, você só tem até o dia 31 de dezembro, agora deste ano, para regularizar o seu documento. A data segue o cronograma do Conatran para a atualização daquelas carteiras que não foram regularizadas durante o período da pandemia. Se esses documentos não forem regularizados, a multa pode ser de até R$ 293,47 e ainda 7 pontos na carteira, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A renovação simples pode ser feita de forma remota, caso não tenha necessidade de reavaliação do condutor. Nos sites e aplicativos do DETRAN é possível fazer o agendamento, receber indicações de clínicas ali para realizar o seu exame médico e também formar um endereço para receber o documento pelo correio. Vale lembrar que quem exerce atividade remunerada como condutor precisa passar por avaliação psicológica. E o calendário segue até janeiro para as CNHs vencidas no mês de maio de 2022 e assim todos os meses até agosto de 2023. O envolvimento de universitários com a comunidade excluída faz parte do currículo da Universidade Católica do Paraná. Com a chegada do fim do ano, é também chegada a hora do balanço desse trabalho. O evento, com o objetivo de destacar o marco e agradecer e homenagear as parcerias pelas diversas ações e benefícios alcançados ao longo dos 20 anos do projeto comunitário da PUC-PR, foi marcado com uma apresentação musical das crianças beneficiárias do Instituto Beija-Flor, parceiro do projeto. A proposta é que todos os estudantes da PUC tenham também o segundo diploma, que é o diploma de gente boa, e não somente o diploma de técnico. Então, seja um engenheiro, professor, médico, qualquer estudante que passar pela PUC-Paraná vai desenvolver o projeto comunitário. Além de uma disciplina curricular, o projeto comunitário é um compromisso de solidariedade que toda a universidade, a partir dos seus alunos, faz com a sociedade. Por isso, é uma forma de olhar para o mundo, de se inserir no mundo e de ajudar na transformação desse mundo. O evento contou também com uma apresentação da Companhia de Teatro para a Vida, na Casa João de Barro, que fez uma apresentação interativa com a plateia e emocionou os espectadores. O psicodrama, o teatro espontâneo, começou a ajudar as pessoas a entenderem por que isso é importante para a vida. E isso foi se consolidando numa parceria cada vez mais forte, e algo que era para ser uma sensibilização inicial, acabou virando uma parceria que já dura nove anos. Pude acompanhar como professora, depois também na coordenação pedagógica, e neste ano na direção da Escola Primavera, que é uma escola especializada, estudantes com dificuldade intelectual. E eles puderam mostrar nos movimentos o quanto vem agregar e vem ajudar os nossos estudantes. O projeto, idealizado pelo irmão Clemente Juliato, em seus 20 anos de atuação, mais de 120 mil estudantes realizaram essa disciplina, alcançando aproximadamente 600 mil beneficiários, através de 49 mil ações sociais. A gente tem parceria hoje com um trabalho especificamente com idosos, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, os públicos são diversos. As instituições parceiras são responsáveis pela avaliação dos nossos estudantes. Então é realmente uma interação universidade e instituições parceiras na formação de gente boa dos nossos estudantes da PUC Paraná. As ações sociais realizadas pelos alunos e instituições parceiras do projeto são uma forma de trocar experiências com os estudantes, mostrando o fortalecimento e conscientização das relações sociais. O projeto comunitário é capaz de permitir ao estudante competências humanas, de valores, lições de vida. Isso tem uma influência muito grande na atuação profissional dos nossos futuros estudantes, cada um na sua área. Esse compromisso da universidade na formação de gente boa, na formação de cidadãos éticos comprometidos com a sociedade, com o outro, olhando para o outro e colocando o outro como um referencial para a sua atuação profissional. E fósseis de dinossauro foram encontrados durante obras de duplicação da rodovia 153 em Mirassol, no interior de São Paulo. A suspeita é de que o material encontrado seja de um titanossauro saurópodes, que tenha vivido no final da era dos dinossauros há 80 milhões de anos. Segundo paleontólogos, foram encontrados um fragmento de fêmur de cerca de 80 centímetros, um úmero, osso da perna dianteira, uma vértebra caudal e um dente de dinossauro. Os fragmentos estavam a cerca de 10 metros de profundidade e levaram aproximadamente 10 horas para serem extraídos. Eles estavam em um barranco que estava sendo escavado. Por estarem próximos, os paleontólogos acreditam que sejam todos de um mesmo animal. O mais provável, segundo especialistas, é que os fósseis pertençam ao grupo de titanossauros saurópides, quadrúpedes, de pescoço longo e herbívoros, e que viveram predominantemente na América do Sul. Esses animais teriam aproximadamente de 12 a 15 metros de comprimento e pesavam entre 10 e 15 toneladas. Um primeiro fóssil foi encontrado por funcionários da concessionária Triunfo Transbrasiliana, responsável pelas obras de duplicação na BR-153, no interior de São Paulo. Durante a escavação de um barranco, há 15 dias, os trabalhadores desconfiaram de uma rocha esbranquiçada e buscaram informações com paleontólogos da região. Os fragmentos foram levados para o Museu de Paleontologia Pedro Candolo e um showa, também no interior paulista, para que paleontólogos pesquisem qual é a espécie do fóssil. O trabalho de análise deve durar em torno de um ano. E você sabia que uma orquídea leva, em média, sete anos para mostrar suas primeiras flores? Nossa equipe foi até um orquidário no interior do Paraná para conhecer um pouco sobre os cuidados com essa planta, que tem inúmeras variedades. Elas chamam a atenção onde quer que estejam, seja em vasos, decorando um ambiente ou em um jardim. É uma beleza que se destaca. Estamos falando das orquídeas. Espécie que apresenta variadas formas, cores e tamanhos. Mas talvez o que você não saiba é que, para chegar até a floração, a planta percorre um longo caminho. Poucas espécies conseguem ter a primeira florada após dois anos de cultivo. A maior parte delas leva, em média, sete anos para mostrar as primeiras flores. Outras demoram dez, quinze anos. Um trabalho que exige dedicação diária. Dia a dia a gente passa no orquidário, vê se está faltando água, dá água, né? Se precisa pulverizar, também pulveriza, né? Se precisa transplantar, também, aí transplanta, né? Neste orquidário, na cidade de Marialva, região noroeste do Paraná, são mais de 100 variedades. Há mais de 20 anos, a família do Anderson lida com a produção de flores. Mas atualmente, o carro-chefe tem sido as orquídeas. A propriedade faz parte da rota de turismo rural do município de Marialva e faz agendamentos para receber os visitantes, que podem escolher entre as muitas variedades de orquídeas, conhecer o processo de produção e aprender um pouco sobre os cuidados com as plantas. Dá para acompanhar a polinização manual, um trabalho delicado para garantir a reprodução de algumas variedades, explorar o laboratório onde as sementes são germinadas, acompanhar a produção de mudas e contemplar os diferentes estágios de uma orquídea. Primeiro a gente poliniza a planta, né? Aí depois ela forma a semente, aí pega essa semente e manda para o laboratório. No laboratório semeia ela, aí planta no vidro, né? Aí até florescer vai demorar uns sete anos mais ou menos, né? Das flores que a gente tem aqui. A produção de orquídeas é literalmente cultivar com a paciência, respeitando os ciclos, e aproveitar cada etapa do processo para conhecer melhor as espécies e sempre ser surpreendido com o espetáculo da natureza. Desde a semente a gente está cuidando da planta, né? Aí vê o que vai surgir, né? Às vezes surge uma flor surpreendente, né? A gente gosta sim, está satisfeito com o nosso trabalho. Natal Solidário. Em Maringá, uma campanha mobilizou os telespectadores para arrecadar panetones para instituições e entidades de assistência social da cidade e região. A entrega das doações já começou. Há mais de dez anos, a campanha Natal Solidário, promovida pela Rádio Coméia, com o apoio da Associação Evangelizar é Preciso, leva a acolhimento a pessoas atendidas por instituições sociais que atuam em Maringá e cidades da região. Neste ano, a campanha arrecadou cerca de mil panetones para serem doados a pacientes do Hospital do Câncer e outras cinco entidades que prestam assistência a crianças e idosos. A TV Evangelizar abraça esses momentos, oferecendo para aqueles que mais precisam um momento de carinho, um momento de amor, um momento de alegria. Para nós, da TV Evangelizar, da obra Evangelizar, este é o verdadeiro Natal. A primeira ação de entrega aconteceu no Hospital do Câncer de Maringá. A programação iniciou com uma missa em frente à unidade, celebrada pelo arcebispo Dom Frei Severino Clasen. A celebração foi transmitida ao vivo pela TV Evangelizar para Maringá e mais 40 cidades. Ao final, bispo, padres e voluntários percorreram as enfermarias para entregar os panetones. E o principal, levar uma palavra de conforto aos pacientes, familiares e equipe de enfermagem. Ver o sorriso de tantas pessoas que também estão no leito da dor e trazer um pouco de conforto, a ternura. Além disso, somado com um mimozinho com panetone e dar a benção, isso é muito gratificante, de ver esses rostos sofridos com lágrimas de emoção e também de alegria. Que esse Natal traga essa força para todas as pessoas. Vem que está chegando o Natal. A ação de Natal encerrou com apresentações musicais e de dança para pacientes e familiares. Eu vi um barulhinho, fui ver aquela linda organização para fazer aquela música, com lindos louvores. Isso ajuda a gente pelas orações. E a corrente de orações, ela fortalece a gente. Muito importante, a gente se anima mais para ficar bom, se Deus quiser. Ontem ele não estava nada bem, né? Muito ruim, né? Ontem e hoje, graças a Deus, né? Ele ficou bom, ele acabou a químio hoje e a gente pôde descer lá embaixo para participar da missa, né? E foi muito bom, nossa, é uma benção isso mesmo. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! E até a próxima! E aí